Perfeito. E falando nisso, Mabelle pode ser o casal mais duradouro da história do BBB? Aqui é o Data Journalism. Um clima de dia dos namorados, Mariana Felício, do BBB6, postou relembrando... Aí é casal raiz, maior casal da história. Nós estamos falando da Mariana Felício e do Daniel Saulo, eles participaram do BBB6, tiveram um começo um pouco conturbado dentro do programa. Assim como o Matheus, acho que ele também chegou a ter um romance com duas mulheres lá dentro e tudo mais. E aí percebeu que estava agamado mesmo a Ana Mariana Felício. Hoje eles têm três filhos, participaram do Power Couple. Muita gente diz que eles tinham que ter ganhado o Power Couple. E estão juntos, fazendo as contas aqui, 18 anos, 24 menos 6. 18 anos. Ah, está escrito ali, inclusive, 18 anos. O primeiro beijo foi no BBB. Tem quatro filhos, achei que era três. São quatro filhos. E aí fizeram essa três filhos. Todos gêmeos. Eles são um benchmark, quando a gente fala de casal que deu certo no BBB. E a grande questão é que... Olha aí, que legal. Família bonita, né? Todo mundo aí feliz, alegre e tudo mais. E eu acho que os sucessores desta linda família é Mabeli. Mabeli neles. Essa é a minha humilde opinião. Opine, Lucas Pazinho. Ah, eu também acho, Chico. Eu vejo ali, né? Eu estive agora pessoalmente com Mabeli. E a paixão deles é o que mais chama atenção. Isabeli e Matheus estão vivendo um momento ali muito apaixonados. Só que eles não são só simplesmente apaixonados. Eles fazem planos. Eu vejo que a Isabeli é muito correta e certinha no que ela quer para ela. No que ela busca para ela. Então quando ela fala, a gente vai morar na mesma cidade, a gente pretende com calma. Depois a gente já está falando de casamento. Mas primeiro vamos morar próximos para poder ter uma rotina ali de casal. Eu acho que eles estão seguindo um caminho certo ali, né? Do que a gente imagina que seja o de um caminho duradouro ali. Acho que a Isabeli, ela consegue colocar a ordem até um pouco na vida do Matheus. Que para o Matheus é tudo muito novo o que eles estão vivendo. Mas a Isabeli, e esse é um comentário que a gente fazia muito lá no São João da Thaia, que parece que a Isabeli é uma grande estrela faz muito tempo. Porque ela sabe lidar muito bem com tudo isso. Ela sabe dar entrevistas, sorrir, falar com os fãs. E isso às vezes a gente percebia, por exemplo, na Bia, no Matheus, no próprio Davi, um pouco de... eles estavam um pouco assustados com essa fama. E a fama pode ser algo que atrapalhe o casal. Só que na Isabeli eu não vejo isso. Eu acho que ela lida muito bem com isso já. Ela já vinha de uma fama ali regional dela, que agora ela consegue trazer o que ela aprendeu lá para o Matheus e para a vida deles. Então, eu tenho certeza, né? Todo mundo sabe que eu torço muito por eles, pelo Mabeli. Mas eu tenho certeza que eles têm tudo para se tornar daqui a um tempo o maior casal mesmo da história do BBB. A gente brinca aqui falando que eles são o maior casal. E acho que a história deles é longa. Não acho que é uma coisa de... Ah, precisa engajar porque é o reality. Não. Eu acredito muito na história de Matheus e Isabeli. Acho que a gente vai acompanhar o casamento deles, os filhos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre uma foto de família, igual a gente está falando desse outro casal aí. E urge voltar ao Power Couple para a gente vê-los nessa situação também. Opine, Bárbara Sarin. Eu tenho gostado do pós dos dois. Eu acho que eles têm uma vibe muito parecida. A gente já via isso no Big Brother, né? E quando se juntaram, teve química. Confio na opinião do Pazinha. Afinal, foi ele que encontrou com os dois pessoalmente. Então, pôde ver isso mais a fundo. A única coisa que eu discordo é sobre a brincadeira aí de maior casal da história. Acho que é um pouco precipitado quando a gente pensa que temos muitas edições do BBB e temos casais como Mariana Felice e Daniel Saulo, Andressa Inácer, Andressa agora está grávida, Paulo e Breno, que já tem um filho. E não é só pela questão dos filhos, não, mas como construção, como trajetória, a história que contaram dentro do programa e que conseguiram manter, né, contando para o público aqui fora. Então, acompanho esses três casais. Eu sou muito caprichete, eu gosto de acompanhar casal. Então, acompanho esses três casais. Então, eu falo, poxa, Mabeli chegou agora, calma, não dá para sentar na janelinha. Mas desejo sucesso, felicidades e que formem realmente uma família aí, né? E o André Gavé, né? Desejo sucesso. Mas o que eu acho interessante de Mabeli, de Isabeli e Matheus, é que é, sem qualquer sombra de dúvida, o casal mais midiático da história do BBB. Eu acho que isso a gente não pode discutir. porque nunca teve tanta atenção num casal, logo depois que saíram, de uma maneira tão consistente assim. Normalmente, quando a Bárbara quer caprichete, vai lembrar bem, normalmente, quando saem, vira meio que uma bolha menor, vai diminuindo, vai ficando ali um negócio mais para os fãs radicais. E o que eu vejo é um movimento oposto de Matheus e Isabeli. Mesmo quem não se interessava por eles no BBB, mesmo quem não confiava na verdadeira paixão destes dois, está interessado, está dando opinião, está engajando nesse assunto na internet. Então, eu acho que Mabeli são, desde já, um case no amor de 2024. Paz. Chico, só para complementar, o que eu acho que faz dar certo também é que eu não vejo nenhum encostado no outro. Eles não estão encostados no lance de ser um casal, que às vezes é a estratégia pós-BBB de muitos casais. Que eles só funcionam juntos, eles só aparecem juntos, eles só têm pautas juntos. Eu acho que não. A Isabeli é cheia de pautas só dela, que ela levanta, que ela fala, e de assuntos só dela. O Matheus também. Então, assim, o fato deles não serem encostados um no outro e dependerem um do outro para chamar atenção, e a gente viu isso bastante no São João da Thay, porque primeiro a gente teve o Matheus, depois só a Isabeli, e só no último dia eles se encontraram. E teve pauta e teve assunto e renderam conteúdos separados também. Então, esse fato de eles não serem encostados, como a gente já viu em outros casais, é um ponto positivo para que eles funcionem e continuem juntos por muitos anos. Eles tinham histórias individuais dentro do programa e depois, separados, eles mantiveram isso aqui fora. Separados, o que eu digo, é quando ela está lá no São João e ele vai para o Salve o Sul, o evento. Então, eles tiveram histórias separadas. Os outros casais, até para falar deles no reality, a gente lembra deles como casais. Acho que tem essa diferença. Exato. Os dois, individualmente, são gigantes. E quando se unem, se transformam num megazord da paixão. Eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que eles são tão grandes e estão tão relevantes. Perfeito? Quem não deixou like ainda, seria muito interessante deixar like, não seria? Seria muito importante deixar like. Eu acho que o Pazinho travou. Travou o Pazinho. Perdemos o Pazinho. Já, já ele está de volta. E seria muito interessante que você também se manifestasse por intermédio de superchat. Já, já tem Lucas Buda ao vivo. Conversaremos sobre tudo. Sobre rigorosamente tudo. Nós vamos falar aqui com o Buda. E agora chegou o momento, acho que mais...